Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô de boa que vou começar com vocês aqui mais um vídeo de Clash Royale Eu vou iniciar uma conta level 1 com vocês e vou tentar subir de troféus com ela Então vamos que vamos, vou entrar aqui no Clash Royale Como vocês podem ver, eu já fiz a primeira batalha, mas tipo assim Vocês sabem que não vai valer nada a primeira batalha Então eu vou começar com vocês aqui agora Minha conta é Mário Braga e Pessoal P Isso vai ser legal viu Nossa, o tronto de cartas que eu vou ter que ter Vamos abrir ó Cavaleiro, muito bom A gente vai melhorar Cavaleiro level 2 Agora batalha Eles indicam Agora sim, peraí Vamos sincronizar os dados Pronto Pronto, vamos lá Acho que essas batalhas aqui é tudo fácil né Porque Eu mando aqui a minha arqueirinha Ela tem que mandar o cavaleiro Agora eu mando essa arqueira Mandar o meu bomber Tá aí detonando tudo Eu vou tirar essa câmera daqui e pronto Já vou fazer isso aqui, não, peraí Vamos fazer assim ó, que eu vou mandar qualquer coisa Pronto Agora sim Defendemos de tudo galera Isso As batalhas aqui são muito fáceis Muito fáceis mesmo Vamos sacar as batalhas que sejam Nossa, batalha difícil Não vai dar pra passar E tipo assim Eu gosto muito de jogar Clash Royale galera Tirar essa câmera dali Voltar pra cá Vamos combinar Nossas cartas É, isso aí eu já sei galera Que experiência com Clash É que não falta Gigantão Bomba Vou jogar Tem que ir na arqueira Nossa, eu joguei essas arqueiras Agora deixa eu jogar meus Já Vou indo Pro outro lado Coloquei um Dois Do outro lado Vambora Agora Flash em cima de tudo Bora Um bomberman Coloquei um bomberman Uma bola de fogo Vai Não deu tempo Nem da bola de fogo Chegar e já levamos galera Bora lá De novo Vamos ganhar outro Bauzinho Eu vou acumular os baús E vou abrir tudo Depois Aqui ó Nossa, já ganhou uma época No primeiro baú Não acredito que a gente ganhou uma época No primeiro baú Segundo Terceiro baú Que a gente ganhou uma época Nossa senhora Olha aqui gente O Clash mudou Eu não reinici... Ah, nossa mano Quanto tempo Compete o treino Pra do qualquer Nossa Agora não tem que ser mais level 3 Ih, minha internet galera Peraí que eu vou ver o que que tá rolando com a internet aqui galera Aí foi Nossa, minha internet tá muito ruim Gente do céu Olha aqui Olha aqui Olha só os poucos Vamos lá De novo Agora esse treinador Deve ser melhor Porque eu sou treinador Meu Deus E aí Começar com a minha tática antiga Né Mas dá dano em tudo Nossa, meu cabeleirão Level 2 Aí não morre Não quero Como é que o cabeleirão Morre E fica Viu Já é meio caminho andado Pra nós Vou jogar um bom Minha mãe Que eu já jogou Uma tropa atrás Que eu não quero Tomar dano Pronto Bora Vamos ganhar mais uma Vamos Ganhamos de novo Muito bom Bora De novo Colocar o pauzinho Pra abrir Nossa gente Melhorou muito A iniciativa do Clash Vamos colocar nosso nome Mário Vou colocar tudo junto Mário E na conta principal Já tá separado Então acho que Não ia deixar YT Primeiro Ok Vamos ver Será que vai dar o nome Deu o nome Mário Mário Braga YT Primeiro Bom demais Bora aqui Pra última batalha Vamos abrir todos Os nossos baús E ver as cartas Que irão vir Bom Eu não posso mandar carinha Pra treinador Isso que é o chato Eles mandam pra gente A gente não pode mandar Pra eles Uma coisa que eu percebi Eles sempre Às vezes Parece que até Contratacam A gente Com as cartas Que eles mandam Não posso Deixar meus bichinhos morrer Eu tenho que defender Galera Basicamente é só isso Defender Eu defendendo E atacando É o que tem Vamos lá Vamos jogar aqui Caso qualquer atacar Hum Ó Eu fazendo merda aqui Olha Defendo desse bichinho Nossa Como é que ele já tem Goblin level 2 Gente É treinador Só pode Agora vamos lá Vamos levar E vamos a Ganhar essa daqui E abrir os baúzinhos Lá pra vocês Oxe Não ganhei Como assim Olha É só levar Vamos tacar mais um gigantão Porque ele dá Porrada E leva tudo O gigantão Podia ser bom Assim Em todas Todas as arenas Não É pena que não é Acabou Não encosta Não Arquira Nossa Meu arquira Não queria que encostasse Mas tá bom Vamos lá De novo Pronto Nossa Já ganhei um bão de prata De cara Não queria Bão de prata Não Agora A gente vai abrir A gente vai abrir Todos esses baúzinhos Nossa Esse daqui Nossa Esse eu ganho Uma épica de cara Nossa Desbloqueei Carta pra caramba Nossa Esse tá doido Essa vai vir uma épica Baby dragon Galera Muito bom Baby dragon Baby dragon é bom Vamos vir aqui Abrir as caixinhas Mini peca Já galera Nossa Montar um deck Nossa Já desbloqueei Carta Quanto que é pra comprar Uma caixinha aqui É 210 Olha o que eu tenho Na minha loja Galera De céu Vamos montar um deck Aqui Já tem aqui As caixas que eu vou usar Vamos lá Eu vou usar essa mini peca Aqui no lugar de quem No lugar desse cavaleiro Aqui Pronto Agora eu vou Deixa eu ver Fazer o que Pra abrir a caixinha Vou ó Abrir meu balda coroa Nossa Eu posso entrar num clã Vou entrar em qualquer Cora que me aceite Qualquer um Só pra eu ficar num clã Entendeu De carta Não posso É um clã aberto Pra qualquer pessoa Sem limite de troféus Vou tá trazendo Vídeo aqui agora Todo dia no canal Sobre Esse novo Minha nova conta Que eu iniciei aqui Agora Será que eu posso entrar? Participei Estou no clã Bom companheiro já? Ah Não posso entrar do ano Vamos ver Qual a conta que Nossa A gente já ganha Entrar no clã Nossa Muito bom Ô doida Nossa Eu gostei Bora lá Uma valendo agora Gostei A atualização ficou muito boa Vamos lá Vamos lá Esse cara é luxo Esse cara já é level 2 Mas vamos lá Nós sabemos jogar O pior se nós perder A internet tem que ajudar A gente muito Nossa Caralho Não fez isso A gente vai tomar dano Mas eu vou ir pras três mesmo A internet Esse Se não levar minhas três coroas Nós vamos pras três Eu vou ir pras três Nossa O cara já tem duas épocas Como? Isso não pode Não Nosso pessoal Não pode ter duas épocas Eu vou passar três coroas Que eu já sei Que eu vou dar conta Não tem nada Não tem foguete ainda Pra mandar Então Tô tranquilo Vamos lá Três coroas Só leve um Vou tentar ficar leve um Por tempo que der Meu bolso Que vai ganhar De prata Tá bom Balde prata É bom Mais ou menos Eu vejo quanto tempo Já tá de vídeo Vamos pra última batalha Porque o vídeo Não vai ficar muito longo Todo dia eu vou estar Trazendo vídeo Pra vocês Da minha conta Dessa nova conta Que eu tô Mário Braga YT Primeiro E na minha outra conta Primária Nossa Eu tenho raiva de triste Nossa Ainda mais com a internet Quando não ajuda Vou tacar aqui Pra dar uma distrada No cavaleiro Hum Pegou Olha isso Acho que eu perdi Vem Meu Deus Internet Não faço comigo Nossa Isso deve dar trabalho Com uma internet Boa assim Olha o cara Já é usado Gente O cara me tá Com Uma bola de fogo Por um exército O cara quer me dar Três coroas Ah Nenga Vou esperar Aí galera A internet caiu aqui Mas já vou voltar aqui Vamos acabar essa partida E ver se a gente não perdeu Eu vou com tudo Eu vou com tudo Eu vou com tudo Se eu demorar Eu vou perder Leva 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 Isso Ganhamos Galera Amanhã Amanhã Estarei trazendo Outro vídeo Pra vocês Por hoje é só Não se esqueçam de Se inscrever no canal Pra dar aquela força E deixe seu like Me sigam nas redes sociais Que vai ser o facebook Que é Mario Braga E o instagram Que é Mario Braga Também Me sigam lá Vamos ver Será que eu posso Doar a carta Antes de acabar o vídeo Eu quero ver se eu posso Doar alguma carta Aqui Oxe Já posso Doar a carta Posso não É porque eu não posso Ah Levo três Tá certo É isso aí galera Eu vou ficando por aqui mesmo Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar aquele like Pra dar aquela força Falou aí galera Tchau